Agora os trabalhos legislativos da tarde desta quinta-feira, a reunião ordinária de plenário acaba de ser aberta, deputado Bernardo Mucida preside os trabalhos e agora o deputado Charles Santos vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Acompanhe. Vamos aguardar alguns instantes, porque o deputado está com problema de conexão. Acompanhe. Como nós estamos com problema aqui na conexão com o deputado Dalmo, com a palavra o deputado Betão, para nas funções de segundo secretário proceder à leitura da ata da reunião anterior. Perfeito presidente, só um minuto. Ok. Ata da trigésima... Só um minuto, presidente. Ata da trigésima quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura em cinco de maio de dois mil e vinte e um. Presidência dos deputados doutor Jean Freire e Charles Santos. Às quatorze horas e onze minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparece os deputados doutor Jean Freire, Carlos Henrique, Arley Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintal, o deputado André de Jesus, os deputados Arnaldo Silva, Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Braul Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Citroceão, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, Delegado Elegrilo, Dorgal Andrada, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bechirra, Lisbar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gleico Franco, Gustavo Mitri, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, a deputada Laura Serrana, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha e os deputados Leoninho de Bolsas, Mário Henrique Caixa, Barquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleito, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Thiago Cota, Ulisses Gomes, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Charles Santos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei e números 2.604, 2.649, 2.652, 2.653 e 2.656. Os requerimentos números 7.507, 7.531, 7.999, 7.812, 7.825 a 7.853, 7.855 a 7.864, 7.866 a 7.869 e 7.871 barra 2021. E comunicações das Comissões dos Direitos da Mulher de Segurança Pública. Proferem discursos dos deputados Sargento Rodrigues, Arlen Santiago, Dr. Jean Freire e Cleitinho Azevedo. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informe ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, dos requerimentos números 7.812, 7.826 a 7.849, 7.851 a 7.853, 7.855, 7.857 a 7.863 barra 2021. E da ciência, das comunicações hoje apresentadas. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados. Cada um, por sua vez, os requerimentos números 549, 550, barra 2019. Este, na forma do substitutivo número 1, 551, 553, 555 e 927, barra 2019. Este, na forma do substitutivo número 1, 2.421 e 2.467, barra 2019. Este, na forma do substitutivo número 1, 3.814, 3.874, barra 2019. E 4.979, barra 2020. Este, na forma do substitutivo número 1. E 7.268, barra 2021. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 6, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o deputado Charles Santos para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema, Romeu Zema Neto. Mensagem número 128, de 2021. Encaminhando medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo, relativas à proteção da economia no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação referente ao primeiro trimestre de 2020. Esta é a mensagem, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles Santos. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Raul Belen. Senhoras deputadas e senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem uso da palavra. caro presidente, deputado Bernardo Lucida, deputado Charles Santos, servidores desta casa, público que nos assiste pela TV Assembleia, boa tarde a todos. A minha vinda à tribuna desta casa é para falar sobre um projeto que protocolei ontem, homenageando o nosso colega, ex-deputado estadual, Luiz Humberto Carneiro, com a rodovia que liga a cidade de Uberlândia, sua terra natal, a cidade do Prata, também uma cidade que o deputado Luiz Humberto tinha um carinho enorme e esse carinho era recíproco por toda a população do Prata, deputado majoritário, naquela cidade. E é uma rodovia extremamente importante da nossa região do Triângulo Mineiro, a rodovia Uberlândia Prata, MGC 497. E o deputado Luiz Humberto já vinha fazendo gestões para melhorar as condições dessa rodovia. É nós que temos o privilégio de ser, tivemos o privilégio de tê-lo como amigo, por toda uma vida, de conhecer o trabalho do Luiz, os anseios do Luiz, o quanto ele batalhou pela nossa região. Em todo o tempo o Luiz buscava uma solução para essa rodovia. Até mesmo nesse lote de concessão do Triângulo Mineiro, buscando a possibilidade de incluir essa rodovia nas concessões do Triângulo Mineiro. E eu estou aqui para poder dizer que é muito importante nós reconhecermos o valor desse companheiro, desse grande líder, desse grande homem público, que, com certeza, nos deixa uma saudade profunda, nos deixa aí um vazio enorme. Mas, com certeza, nós buscamos, através dessas singelas homenagens, assim como nós colocamos o nome do bloco, o bloco Sul Minas Gerais, bloco que eu estou como líder, bloco Luiz Humberto Carneiro. Agora nós esperamos a tramitação desse projeto para que a rodovia que liga a cidade natal do nosso querido Luiz Humberto à querida cidade do Prata, possa levar o seu nome. E quero anunciar também uma notícia extremamente importante e toda a honra dessa notícia que eu trago hoje a essa tribuna, dada ao nosso saudoso Luiz Humberto Carneiro, que lutou para que isso acontecesse. A rodovia Uberlândia Prata será toda recuperada pelo governo do Estado de Minas Gerais. Estive conversando com o secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, que me deu essa notícia de primeira mão, através do trabalho, através da luta do deputado Luiz Humberto, através da solicitação do deputado Luiz Humberto, a rodovia Uberlândia Prata será recuperada pelo Estado de Minas Gerais. Então é muito importante que nós possamos dar celeridade dentro dessa Casa ao projeto que trata do Acordo da Vale, que é um acordo que tem recursos importantes que serão utilizados para infraestrutura no Estado de Minas Gerais. Infraestrutura das nossas rodovias, que nós sabemos que clamam por uma reforma e melhorias imediatas. Minas que nós temos aí 853 municípios, a maior malha viária de todo o país, nós precisamos cuidar disso e precisamos de recursos para salvar vidas que têm sido perdidas pela condição das nossas estradas, melhorar a condição de trânsito entre o povo mineiro, o povo que passa pelo território de Minas Gerais. As condições das rodovias estão muito precárias. E nós sabemos que é do conhecimento de todos a dificuldade financeira, fiscal, que o Estado de Minas Gerais passa. E o Estado tem feito o que pode. Tentado tapar buraco, tentado organizar, através de uma gestão eficiente, algumas melhorias nas estradas para elas terem a mínima condição. Mas eu acho que chegou no limite. E o Estado nos apresenta uma solução que também não é para todo o Estado de Minas Gerais. São as rodovias em pior Estado. Tomara que a gente consiga buscar caminhos e soluções para poder resolver aí pelo menos 4 mil quilômetros de estradas em Minas Gerais que precisam ser recuperadas de uma forma imediata. Acredito que esse valor que está aqui hoje na Assembleia, do Acordo da Vale, é algo que é insuficiente. Nós teremos condições de fazer talvez mil quilômetros. Mas essa é uma questão que nós precisamos pensar unidos com o governo do Estado de Minas Gerais e buscar solução para as rodovias mineiras. É um Estado produtor, um Estado que necessita das suas, não só das vias já pavimentadas, mas nós também precisamos pensar nas rodovias que são muitas ainda, que não estão pavimentadas. Muitos projetos parados, obras paralisadas, projetos que foram paralisados em governos passados. E eu acho que é momento de retomarmos isso. É momento de retomarmos esse trabalho para melhorar as condições das rodovias de Minas Gerais e, consequentemente, da nossa economia, que é boa parte o agronegócio, que encontra dificuldade em escoar a sua produção. Nós temos aqui também, e eu acredito que deve ser instalada nos próximos dias, ou talvez no próximo mês, a Comissão Proferrovia, que é coordenada e presidida pelo querido deputado João Leite, que faz um trabalho excepcional. Nós precisamos dessa integração rodovia e ferrovia em Minas Gerais, para que nós possamos ser um terreno cada vez mais fértil para a aquisição de novos negócios, novos empreendimentos e novos investimentos no Estado de Minas Gerais. Nós precisamos pensar nisso já. Isso requer toda a atenção dessa Casa. Mas, o motivo maior é para homenagear o querido deputado Luiz Humberto Carneiro, que nos faz uma falta enorme para nós, que somos seus colegas, e para todo o povo de Minas Gerais. E eu tenho certeza que o deputado Luiz Humberto, através da sua atuação e do seu carisma, ele teve a oportunidade de sentir o reconhecimento e o carinho do povo mineiro em vida, em vida. Isso eu tenho absoluta convicção, que ele se sentia um homem muito querido, respeitado e honrado. E cabe a nós tratar com muito carinho esse legado, esse amor que ele deixou por Minas Gerais e pelo povo mineiro. Que Deus abençoe a família do deputado Luiz Humberto, a sua esposa Sara, as suas filhas, e nós esperamos ter a oportunidade de fazer essa singela homenagem a um gigante, a um ser humano gigante, a um homem público gigante, que merece todo o nosso carinho. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Raul Belen, pela brilhante e justa homenagem. Passa a presidência ao deputado Charles Santos. Boa tarde a todos. Com a palavra para o seu pronunciamento, deputado Bernardo Lucida. Senhor presidente, deputados e deputadas que estão acompanhando nossa sessão, público que também acompanha pelos canais da Assembleia Legislativa de Minas. Hoje eu venho até a tribuna da Assembleia para tratar de um tema relevante para o Estado de Minas Gerais e que demanda, mais uma vez, a intervenção do governo de Minas e da Assembleia Legislativa. e eu trato aqui especificamente sobre a questão das barragens decorrentes da mineração e de remoções que têm acontecido por pessoas atingidas ou potencialmente atingidas por essas barragens. Eu queria recordar aqui no ano de 2019, no mês de fevereiro, a comunidade de socorro que fica em Barão de Cocais. Ela foi acordada no meio da madrugada pelas sirenes e essa população teve que abandonar sua casa, suas casas, seus pertences. Muita gente naquele momento ali saiu apavorado, até descalço e a verdade é que desde então boa parte dessas pessoas não voltaram para as suas casas. São 155 famílias, cerca de 500 pessoas que foram desalojadas, que ficaram abrigadas em hotéis e muitas delas ainda lutam para ter as suas indenizações pagas pela Vale, no caso dessa barragem, pela Vale. E amanhã, amanhã, na próxima, na sexta-feira, está marcada uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais exatamente para tratar dessa questão. Então eu venho aqui para mais uma vez cobrar da Vale especialmente que tenha transparência, que tenha agilidade, não é possível que as famílias vão demorar dois anos para poder ter o seu direito de ter sossego, de ter uma vida, de ter uma casa restabelecida. infelizmente isso tem acontecido. E agora, ainda na semana passada, eu que sou de Itabira, já disse aqui, fui surpreendido por uma informação que circulou na imprensa local sobre a remoção de 300 famílias em dois bairros da cidade, no bairro Bela Vista e no bairro Nova Vista. Felizmente, no caso de Itabira, não foi uma remoção feita na correria pela madrugada, mas que também vai impactar diretamente essas famílias. Eu, na segunda-feira, fiz uma reunião com parte das famílias que estão na área que deverão ser removidas. A remoção, no caso de Itabira, ela se faz necessária diante da nova legislação que impõe o descomocionamento das barragens e essa remoção, ela precisa ser feita em acordo com a comunidade. nós precisamos aqui proteger a comunidade, porque, nesse caso, não há dúvida, é a parte mais vulnerável na relação. De um lado, eu conheço bem o bairro, conheço muitas das pessoas que estão lá, são pessoas que mudaram para essa região na década de 60, de 70, de 80, e que, quando mudaram, era um bairro bonito, que tinha ali uma área com um rio passando no fundo de suas casas, um campo de futebol, enfim, mata, e, pouco a pouco, a Vale veio ocupando esse terreno, foi construindo e ampliando as suas barragens e, nesse momento, lá, hoje, é um dos diques da barragem do Pontal. Seguramente, a barragem do Pontal é uma das maiores barragens do mundo, uma barragem que tem cerca de 220 milhões de metros cúbicos de rejeito. Para comparar aqui, a barragem de Brumadinho que estourou era uma barragem de 12 milhões de metros cúbicos, é uma barragem quase 20 vezes maior e que deverá ser descomissionada pela Vale. Qual que é o nosso pedido aqui? Em primeiro lugar, obviamente, através da Comissão de Minas e Energia da qual eu faço parte, nós estamos oficiando vários órgãos do Estado, a Vale, a ANM, pedindo esclarecer conhecimento. E por que eu falo sobre isso? Porque eu fui na comunidade para conversar com as pessoas e perguntei para eles, o que vocês estão sabendo? Eles disseram, nós não temos notícia do que vai ser. A gente vive um verdadeiro pesadelo, deputado. Eu conheço casas que estão abaixo do nível da barragem e tem uma placa na porta da casa dizendo rota de fuga. É uma casa que está a cerca de 30, 40 metros da barragem e o morador, com muita simplicidade, me disse, eu acho que eles colocaram isso aqui na porta da minha casa para me torturar psicologicamente. Eu não consigo dormir em paz com a minha família aqui, porque eu sei que se tiver um problema na barragem, antes de eu conseguir chegar na porta da minha casa, eu já fui devorado pela lama. E esse é um sentimento que, infelizmente, ele aflige a todos aqueles que são vizinhos de barragem. São estruturas que, de fato, precisam ser descomissionadas. Nós entendemos que a Vale busca cumprir essa função, mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser feito, eu repito aqui, com transparência, com agilidade, respeitando os moradores, com responsabilidade social. Em pleno ano de 2021, cada vez mais, as empresas, não só no Brasil, mas no mundo todo, precisam de ter um respeito com as comunidades onde eu atuo, com o meio ambiente, com a governança. Cada vez mais, isso é cobrado nas bolsas de valores de todo o mundo. E eu tenho certeza que a Vale também tem o interesse de atender esses padrões internacionais em suas operações. Portanto, o que a gente quer aqui é que haja esse respeito, que haja esse relacionamento direto com a comunidade, com total transparência. E, finalmente, quero também solicitar o município de Itabira, apesar de ser um município com 120 mil habitantes, não tem instalado uma defensoria pública estadual, que é uma função do Estado de Minas Gerais e que até, então, não está disponível na cidade. E é fundamental a participação da defensoria pública para auxiliar essas famílias. a defensoria pública precisa estar ali, porque são famílias que precisam desse apoio exatamente porque elas não têm o mesmo grau tanto de informação quanto de assessoria técnica para negociar de igual para igual com a Vale. É uma grande empresa, uma multinacional que a gente já disse aqui que teve um lucro de 30 bilhões de reais apenas no primeiro trimestre do ano de 2021, negociando com a pessoa que tem ali a sua casa, negociando com famílias que às vezes moram três, quatro famílias dentro de uma mesma casa, do mesmo terreno, tem ali a casa principal com um puxadinho com outro, porque são imóveis que ficam de herança e vai passando e os filhos vão ocupando aquele espaço. Então, esse é o nosso pedido aqui. Transparência por parte da Vale. Aliás, transparência que precisa ser fundamental, que precisa ser ponto central em qualquer relação, sobretudo quando se fala de barragem. Ainda ontem saiu uma decisão judicial dizendo que a Vale omitiu a existência de 12 barragens no Estado de Minas. Duas delas, inclusive, na mina de Conceição que fica em Tabira, mas cinco em Catasaltas, outras em Nova Lima e alguns outros municípios do nosso Estado. Portanto, o que a gente quer aqui, quero reiterar, pedido de transparência, de agilidade, de responsabilidade social por parte da Vale. O pedido de acompanhamento, de assessoramento, de defesa da Defessoria Pública do Estado de Minas para que Deus suporte às famílias, juntamente com o Ministério Público que está acompanhando essa situação, para que esse evento, que por si só já é traumático, imagina você, deixar a sua casa, deixar toda a história ali, os vizinhos, as pessoas moram na casa, tem, às vezes, décadas que estão lá, que tem uma relação estabelecida de confiança com a vizinhança, de gostar do bairro, etc., ela já vai ter que ser removida. Então, nesse momento, que essas famílias, sobretudo, estão extremamente fragilizadas, diante da falta de informação, diante da insegurança, da incerteza, e da própria barragem que está ali ao lado, atormentando essas famílias, é fundamental que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais se faça presente e que acompanhe de todo o suporte necessário. Então, esse é o meu pedido, o registro que eu faço aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, porque esse tema, muitas vezes, ele ganha os holofotes no momento das tragédias, mas nós não podemos esquecer que pequenos acontecimentos no dia a dia estão afligidos à vida desses moradores. Pequenos acontecimentos que, para a gente, às vezes, pensando no Estado inteiro, pode ser pequeno, mas para a família que foi removida da sua casa, para aquele que teve que ficar um ano morando em um hotel, esse não está satisfeito, não. Então, eu estou fazendo aqui essa defesa exatamente em nome daqueles que, infelizmente, ficam esquecidos e que não podem ficar. Então, presidente, eu quero fazer esse registro aqui e agradecer. Obrigado. Obrigado, deputado Bernardo Mucida, por sua manifestação, por seu pronunciamento. Devolvo à presidência a vossa excelência. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta, para o seu pronunciamento. Boa tarde, senhor presidente, Bernardo Mucida, boa tarde aos companheiros e companheiras deputadas que estão no plenário, que estão em participação remota e boa tarde aos funcionários da Assembleia que estão nos apoiando nesse dia. Muito bem, eu estava assistindo hoje na parte da manhã um trecho, uma parte dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, do Senado Federal, que está analisando a CPI no nosso país. Eu fiquei sem entender, eu fiquei extremamente triste e preocupado com o rumo dessa CPI, que é uma CPI na casa maior do legislativo brasileiro, no Senado brasileiro, os nossos senadores foram escolhidos, e eu fiquei muito, mas muito triste mesmo como brasileiro, pelo menos o tempo em que eu assisti à CPI e que veio confirmar essa lamentável participação dos senadores brasileiros nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, ele estava indagando o ministro, o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, o nosso ministro da Saúde, que assumiu o ministério no máximo 43 dias, 44 dias, e ele foi de uma maneira tão espontânea, o ministro, o ministro Queiroga, uma maneira muito espontânea se colocar à disposição do Senado, se colocar à disposição dos senadores e do povo brasileiro, mostrando essa nova face do enfrentamento da pandemia de Covid e em vários momentos ele solicitou o apoio, o apoio dos senadores, o apoio das autoridades para que nós possamos vencer essa pandemia que já matou mais de 410 mil brasileiros. O senador Renan, ele expressava, ele apresentava um semblante pelo menos do nariz para baixo porque estava de máscara, eu não pude ver, eu não pude testemunhar se ele estava em alguns momentos até sorrindo, mas os seus olhos brilhavam tanto quando ele insistia em perguntas que nada tem a ver, que nada tem a ver com a atuação do atual ministro Marcelo Queiroga e nada tem a ver com o interesse do povo brasileiro que é ter acesso a informações de qualidade. Eu achava até que ele conseguia sorrir pelos olhos quando ele falava ou tentava colocar na boca do ministro algumas respostas que nada tem a ver com o que nós queremos saber hoje sobre o custo dessa pandemia. O Renan Calheiros ele mostrava uma ansiedade tão grande em querer atingir o presidente da república o presidente Bolsonaro através do atual ministro da saúde. Perguntava sobre as declarações do ministro Mandetta que ocorreram em fevereiro no dia 17 de fevereiro de 2020 às 16 horas e 43 minutos. Ele perguntava sobre as declarações do Pazuello o ministro Pazuello que governou eu acho para mim de uma forma absolutamente equivocada porque ele não sabe nada de nada sobre ciência sobre sobre saúde pública mas ele estava ali cumprindo um papel né embora eu acho que foi uma perca muito tempo de muito tempo de sabe uma passagem desastrosa pelo ministério mas o que que o ministro Marcelo Queiroga tem a ver com as atuações desses ex-ministros que ficaram aí mais de um ano e tanto né à frente dos destinos da saúde pública do nosso país todas as perguntas eram direcionadas para poder atingir de frente atingir de impacto o presidente do país e esquecendo de aquele momento de aproveitar aquele momento para poder saber o que pode ser feito o que nós vamos fazer é impressionante o que o Senado é a cena grotesca dantesca que foi que estão apresentando no desenrolar dessa CPI da Covid na CPI que está lá em Brasília e que está perdendo um grande tempo de nos apresentar uma proposta mais condizente eu eu fiquei muito chocado com o que eu vi hoje e fiquei chocado também com a participação de outros senadores que você notava única e exclusivamente né a preocupação do ministro em dar declarações diferentes do que pensa o presidente da república e o ministro Queiroga ele foi de uma felicidade muito grande de uma lisura muito grande também e falava olha eu estou o meu compromisso é o compromisso com o povo brasileiro meu compromisso é tentar conseguir mais vacinas o meu compromisso é fazer com que a gente possa ter menos mortes nessa pandemia e a gente possa ficar livre dessa pandemia o mais rapidamente possível presidente ficou tudo escuro aqui na minha tela muito bem então eu quero nesse momento cumprimentar o ministro Marcelo Queiroga pelo envolvimento que ele está tendo de uma maneira muito muito competente ele é um médico capacitado é presidente da sociedade brasileira ele não precisa ocupar esse cargo ele está ocupando esse cargo porque eu acho que faltava a credibilidade à frente do cargo de ministro da saúde e o Marcelo Queiroga ele está ocupando essa posição e para mim ele está sendo impecável na condução da pandemia nesses últimos 40 dias todos nós sabemos que o que falta no Brasil para que a gente possa vacinar 3 milhões de brasileiros por dia são as vacinas infelizmente nós não detemos a tecnologia para produzir o insumo farmacêutico ativo aqui no Brasil nós precisamos da transferência tecnológica da China e da transferência tecnológica através da China da Sinovac do laboratório chinês Sinovac e do laboratório AstraZeneca para que a gente possa também produzir a vacina britânica da União Europeia aqui no nosso país e também fiquei muito sem entender e também muito perplexo com o que eu vi eu não assisti a entrevista ou as declarações do presidente Bolsonaro quando ele fala em guerra química quando ele fala que esse vírus deixando entender que foi um vírus que foi produzido e foi espalhado pelo mundo todo para produzir o que a gente está vendo aí essa pandemia que está matando milhões e milhões de seres humanos eu acho que o presidente Bolsonaro se ele disse realmente tamanha asneira tamanha besteira ele realmente ele provocou um incidente diplomático entre o Brasil e o maior produtor da vacina do mundo que é a China nós precisamos que a China envie os insumos farmacêuticos e deu margens para que o governador de São Paulo o governador Dória pudesse falar olha está atrasada a vacina do insumo farmacêutico da Coronavac porque o governo chinês não gostou das declarações de Bolsonaro o momento agora gente é de sabe é de recolhermos a nossa cada um da gente repensar o que a gente está vivendo nesse momento a nossa humildade nós temos que entender de que o Brasil ele não é produtor de vacina ele é simplesmente é envasador de uma vacina que vem da China nós só seremos produtores da vacina quando nós tivermos ou a nossa vacina a vacina brasileira e temos tecnologia para isso inclusive aqui em Minas Gerais através da Universidade Federal de Minas Gerais ou se nós recebermos o o insumo básico lá da China que vem em tonéis milhares de litros desse insumo e aí sim o Butantan e a Fiocruz elas vão produzir a vacina vão envasar essa vacina vai distribuir essa vacina para a população brasileira também eu vi ontem uma declaração do presidente Biden defendendo a quebra de patentes das vacinas que existem hoje no mundo para que os países mais pobres possam ter a vacina em quantidade e há tempo de evitar essa carnificina que a gente está vendo aí essa mortandade sem precedentes de milhões de pessoas no mundo todo agora mesmo a Índia está passando dos 400 mil infectados por dia e vai alcançar tranquilamente 10 1 milhão de infectados por dia 10 mil mortes por dia porque é um país muito grande de um povo muito humilde a Índia deve ter 800 milhões de indianos que vivem num estado de miserabilidade e tem lá seus 500 ou 600 ou 800 600 ou 800 milhões de pessoas que pertencem a uma classe mais abastarda uma classe mais privilegiada então as pessoas vão morrer é muita gente que estão aglomeradas lá na Índia enfim a gente está vendo o que está acontecendo no mundo todo quebrar a patente desses laboratórios multibilionários multinacionais trilionários não é feito de um dia para outro pode até quebrar a patente mas a tecnologia desses laboratórios que detém que detém as informações científicas ela não vai ser repassada quebrou a patente da Pfizer nos Estados Unidos e a partir de agora o Brasil pode produzir a vacina da Pfizer não é assim que as coisas funcionam eu acho até eu até defendo eu defendo a quebra da patente mas desde que haja transferência de tecnologia a França aderiu agora a proposta do Biden a Organização Mundial de Saúde aderiu a proposta do Biden eu acho que os países que tem essa grandeza de entender de que a vacina é um bem é um bem mundial elas esses países vão chegar a esse ponto de fazer a quebra de promover a quebra da patente como aconteceu alguns anos atrás com medicamentos para o combate a AIDS e a gente sabe que isso aconteceu e aí sim o Brasil teve acesso aos medicamentos a produção dos medicamentos mas eu prefiro um bom acordo do que uma atividade tomada de uma maneira muito brusca porque esses laboratórios que investiram bilhões para produzir a vacina eles não vão passar isso de uma hora para outra vão recorrer a Organização Mundial da Saúde a Organização das Nações Unidas as Cortes Internacionais isso vai passar seis meses isso vai passar um ano vai passar dois anos vão passar vários anos até que a gente tenha essa tecnologia nós precisamos da vacina agora nós precisamos que o presidente ele repense no que ele está dizendo mesmo que isso tenha vamos dizer assim fundos de verdades ou indícios de verdade de que foi um vírus fabricado isso aqui também serão décadas para se provar essa afirmação do presidente Bolsonaro então nós precisamos da Índia nós precisamos da China nós precisamos da transferência da tecnologia nós precisamos das vacinas que estão prontas para que a gente possa vacinar os nossos os nossos irmãos brasileiros eu já fui vacinado esperei o meu momento eu estou com 66 anos de idade fui receber a primeira dose da Coronavac e 28 dias depois recebi a segunda dose que aconteceu agora no dia 2 de maio né aqui em Montes Claros Montes Claros está com a vacinação vamos dizer assim bem avançada hoje já estamos vacinando as pessoas de 60 anos e vamos iniciar a vacinação das pessoas com comorbidade mas precisamos ter a vacina então com todo o respeito eu tenho ao presidente Biden né já que ele já que ele apoia a quebra das patentes então vamos começar com a quebra da patente lá da Pfizer lá dos Estados Unidos da Moderna dos Estados Unidos né lá da da AstraZeneca lá do Reino Unido que é parceiro dos Estados Unidos mas que se transfira também a tecnologia não adianta a gente é é fazer parte de um movimento mundial apoiar o movimento mundial porque nós vamos ficar muito tempo sem ter acesso a essa tecnologia mesmo com a patente quebrada então nós precisamos receber os insumos farmacêuticos no Brasil e precisamos no segundo semestre produzir esses insumos para que a vacinação deslanche aqui no nosso país e possamos vacinar todos os brasileiros e todas as brasileiras muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta parabéns aí mais uma vez pelas relevantes contribuições com a palavra deputada Andréa de Jesus peraí presidente só um instante que eu estou melhorando o áudio boa tarde presidente boa tarde colegas deputados e deputadas acho que é a primeira vez né deputado assumindo aí a presidência é quero saudar vossa excelência também e dizer que eu me escrevi presidente colegas para trazer para denunciar uma situação grave uma situação grave que vem se repetindo no Brasil durante anos eu vi o seu pronunciamento falando das mineradoras verdadeiras colonizadoras presente em terras brasileiras tirando totalmente a nossa soberania não contribui nada para a nossa economia muito pelo contrário acaba contribuindo para a migração de interessados para dentro do parlamento para defender as vezes interesses que de longe chega ao interesse do povo e eu estou aqui para denunciar isso também né a violência no campo sempre foi um problema um problema muito sério nós estamos aí às vésperas da data em que foi assinada a lei áurea e um dos principais objetivos de lembrar o 13 de maio é denunciar essa situação né no Brasil um Brasil um país que leva o nome de uma mercadoria que durante muito tempo foi traficada e toda essa realidade permeia o nosso nosso dia a dia e afeta a minha afeta o senhor e afeta todos nós que é a concentração de terra na mão de poucos né o poder ainda está concentrado em meia dúzia de latifundiários que continua massacrando pessoas massacrando nós temos uma constituição que infelizmente os artigos que defendem propriedade tem muito mais força do que os artigos que defendem a vida né tanto é que a gente vê o quanto o estado se aparelha para defender esses grupos que nem sequer conseguem comprovar a propriedade da terra né são verdadeiros invasores mas infelizmente nós temos um estado que se dobra diante desses latifundiários desses grilheiros que passam de pai para filho as mesmas famílias famílias inclusive que marcaram no corpo dos meus antepassados o nome de suas terras né o sobrenome está marcado no corpo e continua marcando a vida da gente deixando a gente sempre muito mais vulnerável no estado como o estado de Minas Gerais em que a concentração de terra também está na mão dos mesmos intocavelmente não é questionada pela justiça mas quando movimentos como movimentos de moradia movimentos sem terra denunciar a falta da reforma agrária como a única saída de de fato a gente poder estar na comunidade internacional com um pouco mais de moral que o Brasil está cada vez mais perdendo a sua moral a condição de se apresentar como uma nação independente dos mercados internacionais nós vimos essa semana mais uma vez como a postura do presidente da república vem fortalecendo as ações de desprezo e de conflitos em setores agrários e com a falta da reforma agrária nós vimos o avanço de debates de reconhecimento de ações de grilheiro como ações legítimas legais que está sendo debatido a nível federal mas também o quanto vários indígenas morreram nesses últimos meses vítima de covid porque o próprio governo federal não foi capaz de garantir o isolamento dessas terras que vivem o tempo todo sendo atacadas pelos mesmos grupos os mesmos sobrenomes que a gente não precisa dizer aqui e terras quilombolas cada vez mais eu tenho acompanhado no estado de Minas Gerais a situação deplorável dos povos quilombolas que reconhecida na constituição de 88 continua sendo massacrados perseguidos por latifundiário pessoas que tem mais amor ao boi do que a ser humano isso é inadmissível nós estamos aqui falando de várias mortes cotidianamente por falta de oxigênio e tem gente que ainda que gasta um pouco de oxigênio que respira para defender o agronegócio que mata mata com veneno mas também mata com essa ganância de concentração de terra como forma de concentração de poder sabendo que depois que vai debaixo da terra não leva a terra não leva nada de que foi concentrado mas a gente sabe o quanto tem muita gente fazendo isso e perseguindo os trabalhadores e trabalhadoras desde 2019 a comissão da pastoral da terra e é importante trazer são relatos inclusive reconhecidos pela igreja católica aponta que o número de assassinatos só aumentou então não só o isolamento social mas a pandemia não serviu de consciência para que esses grandes latifundiados continuassem a perseguir perseguir de forma miliciana trabalhadores e trabalhadoras sem terra que ocupam terras que não cumprem a função social que estão na ilegalidade e são perseguidos com esses com esses xerifes que ainda vivem aqui no estado de Minas Gerais então Minas não fica fora desse cenário desse cenário nacional de um presidente que estimula a concentração de armas em casa e a gente sabe quem são quem vai estar na mira dessas armas quem são os colecionadores de armas eu pergunto meus colegas quanto que custa uma arma quando o presidente vai publicamente defender o aumento da facilitação da posse do porte de armas ele também está conversando com um público muito específico e não é a maioria do povo brasileiro que é trabalhador e que está hoje mal conseguindo pagar um pacote de arroz então na noite de terça-feira colegas deputados em plena pandemia mortes e mais mortes as pessoas estão morrendo de falta de oxigênio né nós estamos vendo nem artistas e aqui quero dizer que também sinto muito de ver como um colega humorista é muito importante na luta para garantir que a gente pudesse também ter momentos de alegria perdeu também a vida e comoveu o país inteiro o Paulo Gustavo a gente está vendo que as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio mas nessa quarta-feira homens armados dispararam tiro em casas de trabalhadores sem terra que haviam ocupado uma fazenda e encontrava de forma improdutiva não cumprindo a função social se não cumpre a função social está na ilegalidade ela não consegue os fazendeiros não conseguem nem comprovar como é que eles se apossaram dessa terra porque não tem não tem título é a boa vontade do estado de manter essas pessoas no município de Itapiraí próximo a Bambuí no centro o centro-oeste mineiro essas famílias elas tiveram suas casas invadidas durante a madrugada com crianças no colo tiveram que se proteger no meio da mata fugindo de invasores que adentraram suas casas dando tiro é esse o cenário que se desenha no estado quando o presidente estimula as pessoas a comprar armas e sair distribuindo porque eu tenho certeza que não é o povo trabalhador que está acessando essas armas legalmente mas mais do que isso nós estamos discutindo o recomeço da economia com problemas estruturais antigos que a gente não consegue avançar eu estou trazendo aqui toda a minha indignação no meu corpo na minha voz no meu tom para dizer o quanto a gente precisa de fato assumir nessa casa legislativa que não haverá recomeço enquanto a gente não reconhecer que a reforma agrária é o grande passo para que o país se desenvolva a concentração de terra e a concentração de poder só alimenta os conflitos e não da resposta concreta que nesse momento a gente precisa que é garantir incentivo na ciência incentivo na formação educacional nós precisamos de um estado fortalecido e para isso ele precisa distribuir distribuir as terras distribuir para que as pessoas possam trabalhar porque nós estou aqui defendendo trabalhadores trabalhadoras que foram tiveram sua vida ameaçada eu na hoje na condição de presidenta da comissão de direitos humanos mas mais do que isso eu milito há anos pelo direito à moradia digna com os diversos acessos que as famílias têm direito a um estado que seja presente e que não apareça só com a força armada da polícia mas o estado presente é um estado garantidor e garantidor da vida de acesso à terra de acesso a bens a relação que essas pessoas têm com a terra não é uma relação capitalista não é uma relação de acumulação porque não leva no caixão e é importante isso para cada um que está hoje perdendo um ente querido a gente sabe muito bem que o que nos mantém de pé não é a capacidade que a gente tem de acumular capital de acumular poder é quando a gente é capaz de multiplicar isso e dividir e é por isso que eu sou de um partido socialismo de liberdade porque a liberdade que a gente almeja não chegará enquanto não tiver reforma agrária e o direito dessas famílias que a gente pretende trazer para essa casa para elas poderem ter voz e vez é extremamente importante então no dia 19 desse mês nós já estaremos discutindo em audiência pública mais uma vez abrindo essa casa para as vozes daqueles que foram silenciados historicamente e que continuam invisibilizados porque o debate que está ocorrendo agora na Câmara Federal com a CPI os debates que estão correndo nessa casa muitas vezes deixam debates estruturais de fora que é o grande conflito em que a gente vive com essa concentração de poder e concentração de terra que autoriza as mineradoras a retirarem trabalhadores pessoas e cidadãos das suas casas tem mais poder do que o judiciário que age na frente do judiciário tem mais poder do que essa casa legislativa porque tomam decisões que não passam por essa casa tomam decisões ignorando leis que a gente aprova então nós precisamos de fato discutir questões que são estruturais meu compromisso é trazer cada um desses trabalhadores trabalhadoras para sim no formato que essa casa tiver eles poderem dizer dos desafios que eles enfrentam caso o estatuto de desarmamento venha contribuir ainda mais para essa violência cotidiana do campo que é sim protagonizada e mantida e alimentada pelo Estado o Estado nação mas o Estado de Minas Gerais com as suas forças armadas continua mantendo e dando legitimidade para pessoas agirem na ilegalidade como fora da lei e mantendo essas terras na mão de poucos presidente eu fecho aqui dizendo que nós não podemos nós parlamentares eleitos democraticamente que conhecemos muito bem a lei e conhecemos a constituição cidadã construída a várias mãos nós não podemos permitir e naturalizar que mortes ocorram por concentração de terra na mão de pessoas que não dão função social para ela isso sim faz parte de um processo que nós chamamos de necropolítica que é quando a gente permite que o Estado atue no sentido de eliminar pessoas de atacar e de perseguir trabalhadores e trabalhadoras do campo nós estamos aqui para somar força e sempre colocar minha voz no meu corpo para denunciar esse absurdo de mais de 500 anos nosso país e o nosso Estado precisa ter vez e voz para aqueles que de fato alteram a conjuntura econômica social e política é quem trabalha quem tem calo na mão e esses estão denunciando nesse momento um ataque e é um ataque sistemático contínuo histórico e permitido pelo Estado então me coloca à disposição para construir sim processo de conciliação mas que de forma alguma a gente deixe de fora o papel do Estado o Estado o Estado de Minas Gerais na reparação histórica de negros e negras e principalmente dos povos originários e dos remanescentes quilombolas que também estão sofrendo com essa concentração essas são as minhas contribuições nessa tarde presidente agradeço obrigado deputada André de Jesus com a palavra o deputado Betão Obrigado presidente boa tarde presidente senhores deputados os trabalhadores da casa que possibilitam a realização do nosso trabalho e da continuidade de nossas atividades parlamentares de forma remota cumprimento também todas as pessoas que nos assistem ao vivo pela TV e pelos demais canais de comunicação da Assembleia Minas Senhor presidente em meio a toda essa situação de pandemia de uma crise geral na gestão da saúde pública de mortes de muitos mineiros e brasileiros de uma CPI em Brasília para investigar a atuação do desgoverno Bolsonaro e a sua responsabilidade na produção desse verdadeiro genocídio que passa em nosso país nós temos ainda importantes temos a serem tratados aqui em Minas nós não pretendemos deixar a boiada passar e nem deixar de ficarmos atentos a todas as ações que o governo vem realizando é importante um olhar atento um olhar fiscalizador do parlamento e de todas as áreas da gestão pública hoje eu quero usar a palavra nessa tarde senhor presidente para tratar da situação que os trabalhadores da SEMCO uma empresa terceirizada da SEMIG vem enfrentando chegou ao nosso gabinete através do SIN de Eletro sindicatos eletricitários de Minas Gerais uma denúncia da absurda e lamentável situação dos trabalhadores desta empresa terceirizada que estão com seus salários atrasados há três meses vou repetir presidente três meses de salário atrasado é inadmissível é inaceitável uma situação dessa a SEMIG ao contratar uma empresa terceirizada ela não está completamente isenta do que acontece com os trabalhadores que executam os serviços nosso entendimento é que ao estabelecer contratos de serviços terceirizados a contratante no caso a SEMIG ela deve prever cláusulas e garantias para o cumprimento de obrigações trabalhistas de legislações ambientais de segurança do trabalho e um conjunto de orientações sobre a natureza do serviço a ser executado só para os senhores terem uma ideia os trabalhadores os servidores que trabalham em projetos como execução de linhas de transmissão de distribuição em cidades como Pirapora São Romão Braúnas NAC Salinas Tabueiras entre diversas outras cidades são esses trabalhadores que estão com seus salários atrasados por esta razão seu presidente eu apresentei o requerimento na comissão do trabalho para que a SEMIG apresente primeiro cópia do contrato assinado com a SEMP para que possamos identificar as cláusulas que estabelecem as garantias e obrigações que a contratada deve cumprir em relação a legislação trabalhista e outras garantias sociais nós queremos verificar também se existem cláusulas nesse contrato que permitam a SEMIG reter repasse de recursos financeiros para cumprimento das obrigações trabalhistas e pagamento de salários desses trabalhadores terceirizados porque se existir senhor presidente nós vamos acionar a diretoria da empresa para que ela realize tal ação apresentei também o requerimento para que a SEMIG informe os valores repassados a SEMP nos últimos 12 meses nós queremos apurar as obrigações e responsabilidades de todos os envolvidos nessa situação e um outro requerimento ainda é sobre uma audiência pública a ser realizada na comissão do trabalho para tratar desse ação nós queremos ouvir a diretoria da SEMIG e da SEMP sobre os motivos do não pagamento do salário aos trabalhadores nós não podemos permitir senhor presidente que os trabalhos sejam prejudicados e penalizados por uma situação dos trabalhadores por uma situação que não é de sua responsabilidade o nosso mandato está à disposição da luta desses trabalhadores pela defesa dos seus direitos e de garantias então mais uma vez repito senhor presidente não permitiremos que os trabalhadores e suas famílias sejam prejudicados por erros cometidos seja na gestão da SEMIG ou em suas empresas terceirizadas é muito comum acontecer esse tipo de coisa em empresas terceirizadas o não pagamento por exemplo no final de ano de décimo terceiro de um terço de férias muitas vezes o não pagamento das próprias férias isso é muito comum em empresas terceirizadas nós vamos cobrar dos gestores da SEMIG que a empresa atue no sentido de cumprir a sua responsabilidade social que zele pelo bem-estar de todos os seus funcionários concursados e terceirizados as empresas públicas não podem ser coliventes com essa absurda situação vamos cobrar a mesma intensidade que vamos denunciar as distorções na política de remuneração da SEMIG aqui eu abro parênteses aproveito para debater uma outra importante questão na gestão dessa empresa numa das últimas assembleias de acionistas senhor presidente da empresa foi aprovado o aumento na remuneração dos salários dos diretores da SEMIG que já não são pequenos para que todos possam ter uma ideia eu estou falando de um diretor da SEMIG que tem remuneração global superior a 150 mil reais mensais essa informação não está disponível a todos que desejam confirmar no próprio site da empresa ou mesmo no portal transparência no começo da gestão o governador fez discurso de austeridade redução de privilégios redução de cargos de gestões e o que a gente está verificando é justamente o oposto a SEMIG alegou que reduziu o número de diretores de 11 para 7 mas essa redução foi só de fachado já que foram nomeados 7 diretores adjuntos e mais recentemente um oitavo adjunto portanto a diretoria conta na prática com 15 membros numa situação dessa os acionistas estão super felizes com a gestão da empresa pois estão enchendo seus bolsos com repassos de lucros e dividendos a diretoria ataca os trabalhadores corta benefícios reduz investimentos e em contrapartida realiza ações para agradar os acionistas que em troca autoriza aumento no salário dos diretores é uma política injusta presidente afrouxa e beneficia de cima aperta e arrocha aqueles que fazem a máquina funcionar nós estamos fazendo uma cobrança firme é preciso que a diretoria da CEMIG tenha uma política justa e coerente em todos os níveis de sua gestão é preciso que a diretoria da CEMIG esteja atenta à situação dos trabalhadores da SEMCO e cobre da empresa terceirizada o cumprimento da legislação trabalhista e coloque imediatamente em dia o pagamento dos funcionários terceirizados afinal eles estão diretamente ligados ao entendimento atendimento da população mineira nós estamos atentos a essa situação e exigimos uma imediata solução para os trabalhadores da SEMCO vamos cobrar aqui e em todos os espaços respostas rápidas e imediatas para a solução desse problema então seu presidente para poder finalizar eu manifesto aqui o meu apoio e solidariedade aos trabalhadores da CEMIG concursados e terceirizados aos quais cumprimento na pessoa do companheiro Jefferson Silva coordenador geral do Sindio Eletro que tem sido uma voz de resistência e um importante aliado juntamente com toda a diretoria do sindicato na luta contra a privatização e na preservação dos direitos dos trabalhadores nosso mandato está à disposição da luta dos trabalhadores um ponto de apoio estamos todos juntos aqui no parlamento continuaremos resistindo e lutando por melhores condições de trabalho por proteção à vida de todos os mineiros neste momento tão delicado que nós estamos enfrentando e também continuaremos lutando juntos por vacina para todos por testagem massa defendendo a vida e pela manutenção das leis que protegem todos os mineiros um forte abraço presidente a todos que estão nos escutando e força na luta obrigado presidente obrigado deputado Betão pelas palavras com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues em sua ausência passo a palavra ao deputado doutor Jean Freire que disporá deputado para uso da tribuna o tempo de oito minutos senhor presidente muito boa tarde está me escutando bem perfeitamente deputado boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas deputados deputadas ao povo mineiro hoje falando aqui diretamente da nossa querida cidade João Molevade aqui ao lado do companheiro prefeito doutor Laércio colega médico fazendo uma belíssima administração aqui na cidade senhor presidente colegas deputados e deputadas e ao povo mineiro o que me traz aqui hoje para usar esses poucos minutos é a indignação é a revolta estou indignado esse espaço da tribuna na nossa casa legislativa outros espaços de tribuna em outras casas e o nosso papel de parlamentar nós não podemos confundir nós não podemos achar que nós devemos falar o que quisermos e atacar as pessoas da maneira que bem quisermos eu estou indignado caro colega que preside a sessão aí hoje Bernardo Mozilla estou indignado porque nessa manhã fui surpreendido recebemos um vídeo de um deputado deputado federal Léo Mota que fez um vídeo atacando a honra a honestidade atacando a honestidade do prefeito Ademigo Bira da cidade de Almenar é assim que eles fazem nós vimos aí a criação de uma CPI a nível nacional para investigar as verbas da Covid e para confundir a população eles querem colocar todo mundo no mesmo bar governadores e prefeitos o deputado usa a fala não foi na tribuna mas ele é um parlamentar então a gente tem que saber muito bem medir as falas e aqui eu dirijo com respeito senhor deputado com respeito e me disseram inclusive que o senhor é cristão eu também sou o prefeito de Almenara também é e a política é sim o espaço também do cristão o que nós não devemos confundir é usar do altar ou da tribuna usar da tribuna para fazer um altar e vice-versa mas a política é um lugar de homens e mulheres de bens e vossa excelência mostrou num bilhetinho escrito a caneta o montante que segundo vossa excelência Almenara teria recebido para combater a Covid de verba federal eu quero dizer que vossa excelência mentiu mentiu vossa excelência pegou todos os recursos e digo mais quem lhe passou os números passou errado porque não é só aquele número não o senhor falou que a Almenara recebeu 15 milhões para combater a Covid o senhor englobou ali todos os recursos que a Almenara recebeu no ano passado para a saúde recursos obrigatoriamente que a Almenara recebe que todas as cidades recebem então isso é uma mentira e te digo mais foi mais do que aquele recurso que recebeu para a saúde não para combater a pandemia a Almenara recebeu e o prefeito fez questão de prestar conta 21 milhões 814 mil 871 reais e 65 centavos está aqui está aqui vossa excelência disse que se era verdade ou não que tinha recebido mas antes de procurar que era verdade atacou atacou né isso é leviandade isso não é correto nós usarmos do nosso espaço de políticos e parlamentares para fazer isso vossa excelência disse que iria investigar eu convido vossa excelência eu moro no vale de Ecutionha eu atuo naquela cidade também como médico já atuei e volto e meia também vou dar plantão naquela cidade como médico para combater a pandemia enfrentamento a pandemia então vamos parar vamos parar para tentar esconder políticas de aglomerações políticas de não usar máscara política de não vacinação acha melhor confundir a cabeça do povo então eu quero aqui me dirigir com respeito que tenho a cada um morador de Almenara vocês sabem o prefeito que tem reeleito com 85% da votação da cidade vocês sabem o prefeito e o divisor de águas que foi a administração Ademir Gubira e companheiros aliados e aliadas vocês sabem Almenara tem uma política antes e depois do Ademir Gubira homem íntegro honesto que pela manhã está na prefeitura cumprindo o seu trabalho agora deveria falar senhor parlamentar deveria especificar especificar você coloca como se na cidade não tivesse uma medicina uma saúde de excelência eu o convido vamos lá vamos lá vamos adentrar ao hospital Deraldo Guimarães vamos adentrar ao hospital que faz um belíssimo trabalho mas eu peço inclusive para o senhor como eu faço todo final de semana de carro não de avião para o senhor ver as péssimas condições das estradas e quem sabe o senhor como deputado federal possa cobrar do governo federal que nós vemos cobrando para a BR 367 então deputado o senhor foi muito infeliz na sua fala o senhor foi muito infeliz isso é o erro que todos nós podemos cometer mas que temos que tomar cuidado para não cometer esse erro ao receber determinadas denúncias que com certeza foi fruto da oposição do prefeito Ademir Gobira ao receber denúncias simplesmente atacar o senhor disse no seu áudio no seu vídeo que queria fiscalizar que ia apurar eu chamo vossa excelência eu chamo vossa excelência vendo aqui o companheiro Mauro Tramonte nos assistindo que trabalha na área de jornalismo companheiro eu chamo vossa excelência vamos lá juntos pela estrada a hora que o senhor quiser eu lhe convido para o senhor conhecer uma administração séria e honesta como temos muitos prefeitos sendo atacados nesse momento então para o companheiro se assim posso lhe chamar em respeito vamos medir as palavras vamos medir as palavras se queria atacar sem ter provas procurasse saber antes está aqui para todos entenderem está aqui os recursos que a Almenara recebeu para a saúde recursos muitos esses frutos de emenda parlamentar como nós estamos colocando lá agora na saúde mais de um milhão de reais recurso fruto de emenda parlamentar então eu quero chamar os colegas deputados e deputadas independentes de agremiação partidárias mas que sabem o papel que o prefeito de Almenara faz e não concordar não concordar com esse tipo de política há poucos dias atrás eu vi reportagem e se estou enganado peço desculpa que vossa excelência queria que a polícia federal fosse lá fazer cumprir o que um juiz do STF tinha dito que era para os templos abrirem para aglomerar pessoas me desculpem com todo o refeiro não é isso que Deus quer de nós não cada um de nós é um templo é um templo sagrado com certeza e nós temos que cuidar de cada um de nós para cuidar também dos outros daqueles que amamos então senhor presidente senhor me desculpa a tonalidade de indignação a palavra é essa muito obrigado obrigado deputado doutor Jean Freire pelas palavras esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência se comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos número 7.879 a 7.881 de 2021 da comissão de direitos humanos 7.882 7.884 de 2021 da comissão de fiscalização financeira 7.886 7.887 ambos de 2021 da comissão de segurança pública publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno em 6 de maio de 2021 comunicações as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de meio ambiente reunião extraordinária de 5 de maio de 2021 e comissão do trabalho reunião extraordinária de 6 de maio de 2021 ciente publique-se votação dos requerimentos votação do requerimento número 2.289 de 2019 da comissão de defesa do consumidor a mesa da assembleia legislativa opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação requerimento em votação um requerimento que pede ao diretor da arsaia agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgoto e também a presidente da copasa informações e estudos do índice de qualidade de água disponibilizada para a população da cidade de timóteo votaram sim nove deputados nenhum deputado votou não zero branco em votos zero votos em branco está aprovado o requerimento com a palavra o deputado deputado assim que terminar o processo de votação vamos lá votação do requerimento número 2291 de 2019 da comissão de defesa do consumidor a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação requerimento agora os deputados votam o requerimento que pede a copasa e a arçai pedido de informações sobre a área de abrangência da futura da futura estação de tratamento de esgoto aete tanto na cidade de timóteo como em coronel fabriciano indicando as regiões e os bairros que estarão sob a cobertura dessa estação de tratamento de esgoto votaram sim três deputados nenhum deputado votou em branco ou votou não está aprovado o requerimento votação do requerimento número 2292 de 2019 da comissão de defesa do consumidor a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal pela plataforma se leges em votação requerimento agora em votação requerimento que pede esclarecimentos a copasa e a arçai com um balanço de investimentos e ações realizados nos últimos 10 anos em belo horizonte também pede estudos prontos e que estejam em andamento propostas que estejam em discussões e também uma relação de futuros investimentos a serem feitos aqui na capital votação votaram sim 12 parlamentares nenhum voto em branco nenhum voto negativo está aprovado o requerimento votação do requerimento número 2817 2019 da comissão de cultura a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o requerimento agora os deputados votam o requerimento que pede ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico de Minas o IEFA informações sobre a existência de ações ou de estudos para instituir mecanismos de salvaguarda da escultura do Juquinha que fica na rodovia MG 010 em Santana do Riacho uma área que integra o Parque Nacional da Serra do Cipó votaram sim 17 parlamentares nenhum voto em branco nenhum voto negativo está aprovado o requerimento votação do requerimento número 2889 de 2019 da deputada delegada Sheila a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o requerimento salvo emenda em votação agora os deputados votam o requerimento que pede ao secretário de Estado de Segurança Pública informações sobre a quantidade de agentes penitenciários que atuam no presídio da cidade de Machado pede também o número de detentos que está no local e se existe alguma previsão de contratar novos profissionais para trabalharem no presídio votaram sim 19 parlamentares não houve voto não não houve voto em branco está aprovado o requerimento salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação Os deputados agora votam uma emenda sugerida ao requerimento da deputada delegada Sheila ela quer mais informações sobre o estado em que se encontra o presídio de Machado deseja saber o número de detentos que está no presídio o número de policiais penais que cuidam lá do presídio e se há uma previsão de contratar novos profissionais 20 parlamentares votaram favorável a emenda não houve voto em branco não houve voto contrário está aprovada a emenda número 1 votação do requerimento número 3.729 de 2019 da comissão de fiscalização financeira a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação agora os deputados votam o requerimento que pede ao secretário de estado de planejamento informações sobre o modelo administrativo que vai ser adotado no hospital regional Antônio Dias em Patos de Minas pede que especifique se os servidores vão ser os que trabalham atualmente na instituição ou se vão ser servidores públicos ou privados quais alterações e quais os impactos eles vão sofrer e como será o contrato de gestão deste hospital votaram sim 17 parlamentares não houve voto em branco não houve voto contrário está aprovado o requerimento votação do requerimento número 3849 de 2019 da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento agora em votação o requerimento que pede ao diretor da EMATER a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas informações sobre o planejamento das ações da empresa para recompor os seus quadros notadamente no que se refere aos classificados no último concurso público tendo em vista a atual situação fiscal do estado votaram sim 18 parlamentares não houve voto em branco nem contrário ao requerimento portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 3.936 de 2019 da comissão de participação popular a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento que será submetido a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação agora em votação o requerimento que pede ao presidente da Copasa e também da Copanor informações sobre a execução do programa Pró-Mananciais pede que sejam detalhados os municípios onde esse programa está sendo realizado as atividades desenvolvidas e os critérios para identificar e selecionar os municípios que são beneficiados por este programa votaram sim 18 parlamentares não houve voto contrário não houve voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número 6.287 de 2020 da Comissão de Segurança Pública a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o substitutivo número 1 agora os deputados votam o requerimento que pede ao comandante do policiamento rodoviário de Minas Gerais informações da cópia integral de todas as ocorrências de cumprimento de mandado de prisões realizadas pelo órgão nos últimos dois anos votaram sim 17 parlamentares não houve voto em branco não houve voto contrário ao requerimento está aprovado o substitutivo número 1 votação do requerimento número 7.594 de 2021 do deputado Bruno Engler a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o substitutivo número 1 agora em votação o requerimento que pede ao secretário de estado de saúde informações sobre o critério de distribuição de vacinas contra a covid-19 adotado para os municípios da região de Nova Serrana de Nova Serrana Votaram, sim, 19 parlamentares. Não houve voto em branco, não houve voto contrário ao requerimento. Está aprovado o substitutivo número 1. Com a palavra o deputado Cleitinho, que sustou com questão de ordem. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputados e público presente aqui, servidores dessa casa e a população mineira que acompanha a gente pela TV Assembleia. Venho usar o pronunciamento aqui agora, senhor presidente, pedindo a colaboração, a atenção de todos os deputados. Passaram mais uma semana e a gente ainda não colocou aqui o projeto do acordo da indenização da Vale. Não podemos ficar de joelho para a Vale. Quero aqui reconhecer ao Estado, ao governador Romeu Zema, ao Ministério Público, ao Judiciário, que não se acovardou pela Vale, fez a Vale cumprir essa indenização e está aqui na Assembleia. Já tem quase três meses. Fizeram até cerimônia para o governador mandar esse projeto aqui para nós, deputados. Já tem três meses. Está aqui eu toda semana falando a mesma coisa e não vejo andamento nenhum para essa questão. Vejo deputados aqui, deputadas, falando sobre questão de teste em massa, vacina também. Esse acordo pode, esse acordo pode ajudar. A gente está falando de hospitais regionais que estão parados, que esse acordo possa ir para os hospitais regionais, como o Hospital Regional da Minha Cidade de Divinópolis, que está abandonado há mais de dez anos. Outros hospitais, como Sete Lagoas, como Teofotone. Então, esse acordo, além de poder indenizar as famílias de Brumadinho, indenizar as famílias que foram atingidas por essa tragédia da Vale, também contempla quase todo o Estado. Então, cabe a nós aqui ter esse entendimento. Peço aqui a atenção dos presidentes das comissões, todas as comissões que vão passar esse projeto, para poder agilizar isso o mais rápido possível, gente. A gente não pode ficar de joelho para a Vale aqui, não. Está toda semana eu falando a mesma coisa aqui, pedindo a atenção dos deputados. Passou mais uma semana e não adiantou nada. Sabe, o governo que tinha que fazer, secretário de governo, o Igor, o que tinha que fazer, fez o acordo com a Vale, não se ajoelhou, não se acovardou pela Vale. Está fazendo a Vale pagar esses R$ 39 bilhões, que não é mais que obrigação da Vale. E cabe a nós deputados aqui, agora, ter essa atenção em votar. Ou a gente vai ficar de joelho para a Vale aqui, ou a gente vai aceitar isso aqui. Então, a gente precisa dar uma resposta para a sociedade, uma resposta para o Estado, para poder aprovar isso o mais rápido possível. Então, peço aqui a atenção de todos. Sei que o nosso presidente Agostinho Patuz quer votar esse projeto. Então, cabe a nós deputados aqui, tenho certeza que o presidente Agostinho Patuz está doido para votar esse projeto o mais rápido possível. Então, cabe que as comissões aqui, que têm esse projeto em mãos aqui, fazer o que tem que fazer e colocar em plenário para votar. Outra coisa, gente, algum deputado que quiser votar a conta aqui, é só pegar e votar. É só sim ou não, hein? Está simples de resolver esse problema da Vale. Quem achar que a Vale não deve indenizar o Estado nos R$ 39 bilhões, olha que vem um projeto que vota não. Eu vou votar a favor. Eu quero que esse dinheiro é mais que obrigação. E esse dinheiro, além para a família, que as famílias precisam ser indenizadas, como eu disse, tem infraestrutura aí para a área da saúde. Tem hospitais aí que podem ser contemplados agora aí, e acabar com essa espera de fila. Então, vamos olhar isso com carinho, sabe? Peço atenção aqui de todos os deputados, 76 deputados. Vamos provar esse projeto aqui da Acordo da Vale. Outra situação que eu quero colocar aqui, seu presidente, que eu acho que é muito importante, está chegando o Dia das Mães, e eu já estou ouvindo já muitas mensagens recebendo aqui, falando que depois do Dia das Mães, o comércio vai fechar de novo. Que já está tendo já uma, não sei, um planejamento para fechar o comércio. Quero deixar bem claro, para prefeitos, inclusive o meu irmão, que é prefeito da minha cidade, governadores, até o STF, para a política que fica nessa de fechar comércio, já mostrou que o comércio não é o culpado, não é o comércio que propaga o vírus, são inconsequentes que não tem amor ao próximo, que não faz o dever de casa, que faz o vírus propagar. Então, a culpa não é do comércio. Então, primeiro passo. Para alguém vir me criticar aqui, falando que eu estou sendo genocida, genocida, são pessoas que estão com a geladeira cheia, com a mesa farta, com o salário em dia, e ficar criticando um trabalhador que precisa trabalhar. Você que é um genocida, eu não sou. Eu estou aqui para ter atenção e amor ao próximo, essas pessoas que precisam trabalhar, que não tem culpa nenhuma sobre essa situação da pandemia. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, eu quero falar para os políticos, para o STF, para o judiciário, para o prefeito, para o governador, para todos. Se vocês vêm com essa ladainha de fechar o comércio, abrem mão do seu salário. É muito fácil mandar fechar comércio, com salário de vereador em dia, com salário de deputado em dia, com salário de senador em dia, de governador em dia. Aí é muito fácil mandar fechar comércio. Então, peço para vocês tomarem vergonha na cara. E para aquela pessoa que vai me criticar, falando aqui que eu quero que o comércio fique aberto, não faça compra do dia das mães, viu? Não saia amanhã, sexta-feira, sábado, para fazer compra. Já que você é contra o comércio, esses que são contra o comércio, são os primeiros aí no comércio, igual vai vir o dia das mães agora, para lá fazer compra do dia das mães. Então, para de ser hipócrita e demagoga e para de julgar quem precisa trabalhar. Sabe, antes de falar que eu sou genocida, você que é um genocida que está com a sua geladeira cheia, com a sua mesa farta, com o seu salário em dia e está culpando inocente, que não tem culpa nenhuma dessa pandemia. Então, que o comércio fique aberto e eu vou estar sempre aqui lutando pelo comércio aberto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Cleitinho, pelas considerações. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária terça-feira, dia 11 de maio, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Essa foi a reunião.